Pega o sabãozinho Pega o sabãozinho Porque foi na hidromassagem que o bagulho foi fluindo Eu peguei o sabonete e a piranha já vem vindo Mas ela vem cheia de fome, eu já tava cheio de sede Vou passar o sabonete, esfregar o sabonete Deslizando no seu corpo Que tesão é esse? Desliza, vai Esfrega, 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 esfrega Esfrega, vai Esfrega, vai Esfrega, vai Esfrega, vai Vou passar o sabonete, esfregar o sabonete Pela escova do seu corpo Que tesão é esse? Vou passar o sabonete, esfregar o sabonete Deslizando no seu corpo Que tesão é esse? Pega o sabãozinho Que tesão é esse? Pega o sabãozinho Que tesão é esse? É o buzinho que tá falando Um pouquinho da minha história de ontem, tá? Pega o sabãozinho Porque foi na hidromassagem Que o bagulho foi fluindo Eu peguei o sabonete Que a piranha já vem vindo Mas ela vem cheia de fome Eu já tava cheio de sede Vou passar o sabonete, esfregar o sabonete Deslizando no seu corpo Que tesão é esse? Deslizando no seu corpo Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, vai Vou passar o sabonete, esfregar o sabonete Pela escova do seu corpo Que tesão é esse? Vou passar o sabonete, esfregar o sabonete Deslizando no seu corpo Que tesão é esse? Pega o sabãozinho Que tesão é esse? Pega o sabãozinho Que tesão é esse? É o buzinho que tá falando Um pouquinho da minha história de ontem, tá?